Fala galera, então antes de começar o corte, lembrar vocês que a GolCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui Vocês tem todos esses produtos à sua disposição Utilize o cupom Futebolaço, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho Quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam quatro Lembrando que na GolCase vocês tem uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros Você pode usar o nosso cupom que tá passando na tela junto com o QR Code Ou clicar na descrição do vídeo aqui pra ir na GolCase Mas não esqueça de usar o nosso cupom agora Vamos pro corte Bom galera, queria aproveitar agora e falar a respeito da situação da janela de transferências Os companheiros do Globosport.com, agora em a tarde, trouxeram duas informações Vou começar pela primeira O zagueiro Rafael Toloi, base aí, cria, do Goiás Foi vendido ao São Paulo, foi campeão da Sul-Americana pelo São Paulo Foi vendida à Atalanta da Itália pelo São Paulo Há nove temporadas, é titular da Atalanta Se naturalizou, desculpa, italiano Jogou inclusive uma Eurocopa e foi campeão com a seleção italiana em 2020 É um baita de um zagueiro Inclusive tá pra vocês aí na nossa Tama Tem 33 anos já de idade e o Vasco abriu conversas e negociações Mas o Toloi tem um ano de contrato ainda com a Atalanta e balançou esse contato do Vasco Tá? Eu acho que seria uma baita de uma contratação por parte do Vasco É um zagueiro experiente, é um zagueiro testado no nível alto A Liga Italiana é uma das cinco principais ligas do mundo E ele não só joga, ele é titular com constância Num clube que passou a ser protagonista na Itália nos últimos anos Jogando inclusive, foi campeão da Liga Europa no ano passado Inclusive fez a final da Supercopa da UEFA agora contra o Real Madrid Acabou perdendo Inclusive o Toloi não jogou a final porque teve uma lesão na coxa Perdeu o jogo agora contra o Letty E deve estar voltando a atuar já na próxima semana Foi uma lesão que não preocupa, foi algo simples Caso o Vasco consiga fechar a contratação do Toloi Eu acho uma baita contratação Tá? Um cara experimentado Futebol italiano Jogou também pelo São Paulo Campeão, saiu daqui bem Gostaria muito, tá? Subiria o sarrafo da zaga do Vasco A questão mais é ver como ele tá fisicamente E como ele vinha jogando Eu acho que chega na ponta dos carros Tomara que o Toloi chegue e seja contratado Vai subir o nível do elenco do Vasco Principalmente da zaga, tá bom? Tomara que o Toloi chegue Lembrando que a informação dos companheiros Do Globosport.com Que tem muita credibilidade, tá? As conversas estão acontecendo O Vasco ainda não oficializou a proposta Tá aguardando aí Esse desenrolar da conversa Para com o staff do atleta Lembrando que, ó Tem que correr e pisar aí no acelerador fundo Aquele motosão turbo legal Porque a janela fecha dia 2 E tem um detalhe Para os jogadores jogarem a Copa do Brasil Tem que ser inscritos até a terça-feira Inclusive, só uma breve pincelada O Jean Menezes Ponta chileno Que tá chegando junto ao Toluca do México Chega na madrugada de sexta-feira Pra fazer exames médicos, tá bom? Quem é opção ao Rafael Toloi Também tá na thumb aí pra vocês É o zagueiro Rodrigo Gutt Tá? Ele não é parente daquele Gutt É, zagueiro aí Pô, jogou muito bem Zagueiro não Ele era meio campista Jogou muita bola com a camisa do Real Madrid Ali no início dos anos 2000 Joguei muito Playstation com o seu Gutt É Gutt, Salgado É, Roberto Carlos Zidane Aquele chimaço lá dos Galad Joguei muito play 1 com essa galera aí Não é esse Gutt, tá? O Rodrigo Gutt Ele é brasileiro Tem 23 anos de idade Ele começou no Coritiba Ele terminou a carreira dele Ou melhor, ele terminou a formação de base dele Na Atalanta Da Itália Ou seja, é um jogador Que tem experiência aí também italiana Inclusive Jogava junto com o Rafael Toloi Porém O jogador se transferiu Para o futebol holandês Vou até pegar o nome do Vou até pegar o nome do jogador aqui Do jogador Vou até pegar aqui o nome do Nome do clube Que ele atua Deixa eu só checar aqui rapidinho Aê É do Fortuna Ai meu filho Em nome de Jesus Fortuna Cittard Clube holandês Tem um dado curioso Eu fui levantar a carreira do Rodrigo Ele vem jogando com frequência São 73 jogos com a camisa Do clube holandês E 5 gols marcados Ele tem 3 anos de contrato Dificulta por ele ser um jogador Que joga com frequência O Vasco teria que comprá-lo E ai teve uma coisa Que me chamou a atenção Se eu falar que eu conheço o jogador Eu sou mentiroso Ele jogou pela seleção brasileira Sub-17 Eu dei mais uma gulgada Veio jogar Nunca vi Foi para a Atalanta Terminou a formação Os profissionais E foi para a Holanda Jogar no clube Que eu acabei de narrar para vocês Mas dando uma gulgada E pesquisando a carreira do jogador Ele estava ali Namorando Tendo um afer com a Anitta Né Figura pop aí Muito conhecida no Brasil Internacionalmente Então A grande notícia Que se tem do Gut Aqui no Brasil É que ele estava aí Num namoro Com a Anitta Nem sei se eles estão namorando ainda Se foi só uma afera aí De um verão Mas Me chamou a atenção Essa notícia A dar uma pesquisada Tá Então vamos aguardar É uma negociação Já mais difícil Pelos motivos Que eu acabei de narrar Né Ele é um jogador Jovem 23 anos É Que tem contrato longo Com o clube holandês E o Vasco Nesse momento Não goza de muita grana Em caixa Para poder Estar adquirindo o jogador Tá bom Então vamos aguardar Aí para ver Mas o Rodrigo Gut É opção Ao Tolói Eu adoraria que fosse o Tolói Tá E aí um detalhe importante Para a gente debater Nós temos visto É Vou pegar até o Botafogo Que é um co-irmão Vizinho aqui ao lado Que tem montado Um baita de um time Botafogo é líder Do campeonato brasileiro Eliminou o Palmeiras Agora está nas quartas De final Da Libertadores Foi prejudicado Contra o Bahia Na Copa do Brasil Com a expulsão Esdrúxula Lá no jogo Em Salvador É E o Botafogo Tem muitos jogadores Que agora estão pompudos Com o nome Com o estofo Com a camisa do Botafogo Mas chegaram desconhecidos Desde os que chegaram E já saíram Como o Perry E o Adrielson Por exemplo Como outros jogadores Que estão brilhando Nessa temporada O Júnior Santos Que teve uma lesão recente É um bom nome Para se dizer O Luiz Henrique Até jogava bem No Fluminense Mas o Luiz Henrique Hoje é muito mais jogador Do que aquele Luiz Henrique Que deixou o Botafogo Matheus Martins Entrou bem na equipe Agora o Tiquinho Quando chegou aqui Era um desconhecido Então acho que a gente Tem que parar um pouquinho De olhar só para nome Inclusive nós temos Tido algumas experiências Com caras de nome Internacional Que não entregaram Tanto assim Com a camisa do Vasco E eu acho que é bom A gente dar uma observada Nesses jogadores jovens aí O Paulinho Paula Por exemplo Nosso volante Que virou uma peça Crucial na equipe É um cara que chegou Desconhecido aqui Então não é porque A gente não conhece O Rodrigo Guti Porra Que é esse cara aí Vai contratar esse maluco Vamos ver tá O Matheus Cocão Calou a boca de muita gente Hoje é titular absoluto Da equipe Então eu acho que nós Temos bons exemplos No que tange É isso aí Fala galera aí Chegou até o final do corte Curtiu Então dá essa moral Se inscreva pra gente aí Ative o sininho Das notificações Nós gravamos novos episódios Toda semana E os nossos cortes Vão ao ar Todos os dias Então se você Quiser conhecer um pouco mais Do nosso conteúdo Dá essa moral E se inscreva no nosso canal E até o próximo corte E aí